Foi? Claro. Pronto, então tudo bem. Eu sei fazer tudo. As danças todas tu inventaste. Qual é o modo da dança? Ai meu Deus! Por favor, por favor, bora. Sozinho, sozinho, está à frente. Como é que é? Esta aqui, acho que vai correr bem, digo eu. Perna esquerda. 5, 3, 7, bora. Troca. E andou. Para trás. E um. Aí em casa. Troca. E andou. E para trás. Um. Trocou. Rápido. 1, 2, 3, 4, andou. Andou. E está feito. O goscha faz assim. O goscha faz assim. Não é? Obrigado. Cada um dos seus movimentos. Santiago. Olha, a Isabel está em alta. Isabel. Este, seja que música for, está sempre igual a dançar. Isabel, como é que correu aí em casa? A Isabel deu tudo. Como bem, fica difícil acompanhar-vos. Vocês estão com mais energia do que nós. Também temos desculpa, ainda é de manhã, não é? Oh, André. Oh, André. Tu davas, antes da pandemia, aulas um pouco por todo o lado. Sim. Como é que está agora a funcionar a atividade? Agora é tudo um formato online, na realidade. Acaba por ser assim, como a Isabel e o Santiago estão. Um bocadinho mais explicativo. Aqui foi uma coisa para vos pôr a mexer, independente de me estarem a fazer bem ou mal. Para nos acordar. Exatamente, para acordar. Mas hoje em dia, na realidade em que vivemos, tem sido muito mais no formato online. Certo. E enquanto houver estas restrições, terá que ser assim. E depois esperamos que volte tudo àquilo que era. Mas para chegar até ti, marcar uma aula contigo... Poderá ser ou através do meu site, www.andreemadeira.pt, ou através do meu Instagram. André Madeira? É verdade. Então é o próprio. Eu sei. Mas podia não ser Madeira, lembrem-me. Olha lá. E faz danças de baile. Baile de baile? Mas é aquelas com os tipos de dança. Põe lá e uma aperta-a-perta com ela. Ah! Não é bem a minha especialidade. Mas não conseguem. Mas eu posso cantar. Mas eu posso cantar. Elas têm bonitas entre estas. Olha. Vai Santiago! Vai Isabel! Estou no Portugal. Mas vou lá. Como é que é? Um, dois, três. Um, dois, três. O jingle ali também está aqui. Estás a inventar. Não, não. Espera que venha à música. Não, não tem letra. Isto é um instrumental. Um, dois, três. Um, dois, três. Um. Pá sério. Não é bem a especialidade. Não, mas eu sei dançar muito bem que é assim. Sempre a tocar. O povo todo a cantar. E o rabinho assim. Aperta-a-perta com ela. Vai! Virou! Aperta-a-perta com ela. É isso, estás a ver? Pois então. Começou nossa paixão. Neste baile de praia. Um dia por isso cá vir que a gente te ensinava. Nós ensinávamos. Baile, baile. Parece-me um bom estilo para a próxima. Sim, por que não? Para o próximo estesódio. Parece-me bem. Dicionou pediço. Mesmo. Ou vídeo, por que não, né?